Sem dúvida é fantástico vir à cidade mais alta do país e ser recebido desta forma. Já tinha vindo aqui uma vez representar um clube, foi fantástico e hoje foi maravilhoso recordar outra vez este carinho, ouvir-los a cantar o hino daquela forma, vibrarem com os golpes, vibrarem com os dribles, apoiarem a equipa também contrária e respeitarem que me respeitaram, é fantástico, é sempre bom vir a estas cidades e ser recebido assim. Nós sabemos agora, cada vez mais, se já antes queriam ganhar a Portugal, agora que se estámos entre as 4 melhores do mundo, toda a gente quer ganhar, ou ganhar ou empatar, às vezes até o empate é bom. Então nós trabalhamos para estar entre as 4 melhores do mundo e agora temos essa responsabilidade e temos que saber aceitá-la. Estamos a aceitá-la bem, temos jogadores jovens, temos 11 jogadores que estiveram representando-nos no Mundial, temos outros jovens, sabemos da qualidade que temos, sabemos do que trabalhamos, conseguimos, hoje foi 4 ou 1, mas poderia ter sido muitos mais, infelizmente não conseguimos estar acertados na finalização, talvez amanhã estejamos melhor, mas o mais importante é que cada vez nós percebamos que este trabalho que estamos a fazer não é para agora, estamos a trabalhar já para o próximo europeu, porque aí o nosso ciclo mundial terminou e agora estamos a começar outro ciclo e queremos começá-lo bem e acho que já o começámos da melhor forma. O nosso trabalho é esse, é saber receber bem, mostrar que eles são jovens só na idade porque mostram um caráter, uma personalidade e uma qualidade de jogo já fantástica. Parabéns também aos que têm apostado neles, têm seguido desde jovem. Eu acho que esse trabalho é fantástico, é um trabalho fantástico da FPF criar o chute de 9, sub-21, porque com certeza os jogadores chegam aqui mais preparados, o André Coelho, o Tiago Brito, temos agora o Nilson também que está de parabéns pela sua estreia, eu acho que cada vez mais temos grandes craques, o próprio Ricardinho, eu acho que o nosso trabalho está a ser bem feito, os que têm experiência estão a recebê-los bem, eles estão a mostrar que é bom, é fantástico estar a representar a seleção e não é peso nenhum. Eu acho que este trabalho da FPF, como já disse, do chute de 9, sub-21 e por aí adiante, eu acho que é um trabalho fantástico, nós vamos ter jogadores muito mais preparados, temos a geração de agora e a geração futura com certeza garantida e agora a continuar a trabalhar bem porque o nosso objetivo, como disse, é o Europeu. Eu acho que as seleções são de todas as cidades, de todo o país, infelizmente não conseguimos estar em todo lado, é uma pena nossa porque para nós fazíamos uma tour quase. fantástico a maneira que me fomos recebidos, recordou-me um pouco a LTVs que tinha estado aqui, sabem receber bem aqui na Guarda, sabem receber bem e espero que não seja LTVs que vêm buscar.